As novinhas de hoje em dia estão tudo exigentes Tão querendo cobrar, foi pra sair com a gente Vou te pagar cinquenta pra te dar uma beijotinha Eu vou te pagar cem pra tu dar uma quicadinha Se liga aí novinha e não me leve a mal Vou te pagar quinhentos, vou te pagar quinhentos Pra tu sentar no meu pau Vou te pagar quinhentos pra tu sentar no meu pau Senta, 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 senta Vou te pagar quinhentos pra você sentar legal Oi rebola legal, oi rebola legal Desse jeito eu fico louco na vinha, eu passo mal Oi rebola legal, oi rebola legal Desse jeito eu fico louco na vinha, eu passo mal As novinha de hoje em dia estão tudo exigente Tão querendo cobrar, foi pra sair com a gente Vou te pagar cinquenta pra te dar uma beijoquinha Eu vou te pagar cem pra tu dar uma quicadinha Se liga aí novinha e não me leve a mal Vou te pagar quinhentos, vou te pagar quinhentos Pra tu sentar no meu p... Vou te pagar quinhentos, pra tu sentar no meu p... Tenta, 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 tenta Vai senta, tenta, 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 tenta Vai senta, vou te pagar quinhentos, pra você sentar legal Oi rebola legal, oi rebola legal Desse jeito eu fico louco na vinha, eu passo mal Oi rebola legal, oi rebola legal Desse jeito eu fico louco na vinha, eu passo mal